Quero ir aonde os homens necessitem da palavra Necessitem motivos pra viver Sendo a gente da esperança Onde o mundo esteja triste simplesmente Por não saber de ti Olá, nós somos a comunidade intercongregacional Presença aqui no Haiti Nossa presença é na periferia de Porto Príncipe Atendemos crianças, jovens, mulheres e idosos Mulheres gestantes também Eu sou irmã Lusitânia, carmelita da caridade de Pedruna Presente há um ano e seis meses aqui no Haiti Uma grande alegria é sentir que o mundo não tem fronteiras De língua, de cultura O seguimento a Jesus nos faz abrir as fronteiras internas e externas E um grande aprendizado é a confirmação da força feminina A mulher haitiana é uma força muito grande dentro da sua família E também na sociedade É o que a gente percebe aqui na periferia onde a gente está Uma outra coisa é acreditar que tudo vai ser diferente Uma perseverança muito grande Acreditando que tudo pode ser mudado a partir da fé Eu sou a irmã Maria Goretti Estou há sete anos aqui no Haiti E sou da congregação das irmãs Teresianas Para mim uma grande alegria é saber que a partir do momento que eu posso fazer Jesus Cristo conhecido e amado A partir dessa relação de amor Eu posso suscitar a esperança e a alegria nos pobres A partir do cuidado e dessa relação de amor E um grande aprendizado na minha vida é saber que nós somos evangelizadas pelos pobres Que os pobres, a partir do momento que você dá a ferramenta Para eles saírem dessa situação de indignidade, de pobreza, de miséria Que o amor, essa relação faz com que ele suscite a esperança e a alegria no dia a dia Nessa relação conosco e com Jesus Cristo Sou a irmã Ideneide, sou carmelita da Divina Providência Estou há seis anos e meio aqui no Haiti E para mim é uma alegria muito grande estar fazendo essa experiência da Missão Adigência Que é uma missão que te possibilita a você sair não só do seu espaço geográfico Mas você sair de si mesma e ao encontro do outro, do desconhecido, do diferente E isso faz com que eu vivo a cada dia a minha missão A minha alegria de ser missionária Principalmente quando é possível acolher um pobre Acolher aqueles que são esquecidos, mas muito amados por Deus E cada vez que eu faço isso, coloco em prática o projeto de Jesus Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância Eu sou a irmã Maria Dalvani, da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas Já estive aqui no Haiti três anos e cinco meses E retornei fazem oito meses E uma alegria muito grande na missão É ver e sentir a vida sendo restabelecida Para aquelas pessoas que a gente consegue atingir A gente sabe que o vida aqui no Haiti é muito grande Mas fazemos de tudo para ajudar quem mais precisa E o aprendizado da missão é ser forte, resistente, corajosa Resiliente diante da vida sofrida aqui do Haiti Então se faça presente aqui nessa missão conosco Através das suas orações e também da sua doação Jesus, esta linda missão Mas a América é grande e há pouco operário